Em distantes, famílias, estrangeiras Em busca de um novo vincar As nossas coxinhas chegaram Os irmãos que hoje não nos fechou Na bagagem além de saudades Douxeram valores cristãos De amor, ao trabalho e coragem E o desejo de sermos irmãos Broxim, Broxim Capital do carvão vegetal Broxim, Broxim Deus bendiga a nossa terra natal E hoje passados os anos No início, o bagagem trouxe Quando o brulho rojão constatou E aqui está o nosso poder O amor e a fraternidade Os valores que a história alegam Nos confusam com fé e realidade Ao lugar que o futuro mandou Broxim, Broxim Deus bendiga a nossa terra natal Broxim, Broxim Broxim, Broxim Capital do carvão vegetal Broxim, Broxim Deus bendiga a nossa terra natal Broxim Deus bendiga a nossa terra natal Deus bendiga a nossa terra natal